Vamos lá! As minhas canções me ouvindo tocar E cada vez que eu voltar é pra ela A musa das minhas canções veio me iluminar Meu amor, estou aqui Estou aqui pra ouvir os versos que escrevi Eu sempre acreditei Que fosse encontrar você Assim como no sonho que eu sonhei Te reencontrei e só eu sei No tempo que eu te esperei A musa das minhas canções me ouvindo tocar E cada vez que eu tentar é pra ela A musa das minhas canções veio me iluminar